Pronto, agora que voltou tudo ao normal Talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real Esqueça, as horas nunca andam para trás Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar rouco, nem guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais Chega, não me condene pelo seu penal Pesos e medidas não servem pra ninguém poder nos comparar Porque eu não pertenço ao mesmo lugar Em que você se afunda tão raso, não dá nem pra tentar te salvar Porque muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar rouco, nem guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero veja A qualidade está inferior E não é a quantidade que faz a estrutura de um grande amor Simplesmente seja o que você julgar ser o melhor Mas lembre-se que tudo que começa com muito pode acabar muito pior Mas muito pra mim é tão pouco, e pouco é um pouco demais Viver tá me deixando louco, não sei mais do que sou capaz Gritando pra não ficar louco, nem guerra lutando por paz Muito pra mim é tão pouco, e pouco eu não quero mais Não quero mais, não quero mais Muito para todos Muito obrigado JDSM